Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento? Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Optson. Tradição aliada aos novos tempos. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Rocha Contábil Marília. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Univem. Centro Universitário Eurípedes de Marília. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Ótica Diniz. A maior rede de óticas do Brasil. E Produtiva. Plataforma para agendamento inteligente, serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente. DDC Comunicação. Uma grande agência com uma boa história. Hércules. A Força do Leite. Tecno Plus. Mais tecnologia para a sua vida. Faça delícias com produtos Cacau Foods. Atmosfera Musical. Onde você encontra as melhores marcas do mercado. Marília recebeu na última terça-feira no Alves Hotel a segunda edição do Fora da Caixa. Mais de 80 empresários assistiram às palestras com o economista Ricardo Rocha de Bauru e Toshio Ito do quadro Café com Pipoca, apresentado pelo Visão de Mercado. O Fora da Caixa é um encontro mensal de empreendedores que buscam se relacionar em uma programação inovadora, com educação e inspiração. Segundo Fora da Caixa aqui no Alves Hotel e realmente um sucesso. A gente teve o primeiro Fora da Caixa agora em fevereiro no dia 6 e hoje nós estaremos recebendo o Toshio Ito, empresário e empreendedor de Marília, da Pipoca Pops. Vai estar falando um pouquinho da sua história de vida, motivação, um pouquinho sobre resiliência. Estaremos recebendo também o Ricardo Rocha de Bauru, que ele fala sobre a saúde financeira da empresa, como investir, como se comportar, como que você financeiramente deve passar, tanto pelo momento alto como o momento baixo das organizações. Contar a história do Fora da Caixa é sempre bom falar da história do IPR. O IPR é um Instituto de Pesquisa e Educação Empreendedora. Foi formado por cinco, somos cinco fundadores, e o objetivo do IPE era auxiliar o pequeno e médio empreendedor, principalmente do interior do estado de São Paulo, nas suas atividades cotidianas. Então, no início, o intuito era trazer informação através de cursos, palestras, simpósios, e também trazer uma assessoria. Está ao lado do pequeno empresário. Então, foi montada uma equipe multidisciplinar, com pessoas na área de venda, de finanças, de auditoria, contábil, jurídico, para poder auxiliar o pequeno empresário. Dessa reunião, acabou surgindo o Fora da Caixa, através do Marcos Milreu, que trouxe a ideia para nós. Nós abraçamos a ideia, porque nós achamos fantástica, e nasceu o Fora da Caixa, que hoje traz, junto com esse objetivo do IPE, para trazer informação para os empreendedores. Além de informação, muito networking, mas basicamente é informação. Nós trazemos, fazemos palestras mensais, já estamos em sete cidades paulistas, trazendo sempre uma palestra com uma técnica, e outra palestra com alguém, trazendo uma inspiração para o empreendedor. O evento será realizado uma vez por mês, em Marília. Já temos a programação para todo o ano, Cabral. Você, empresário, empreendedor, estudante, venha participar com a gente, aqui no Fora da Caixa, aqui no Alves Hotel. Todo mês, entre a primeira e segunda, terça-feira do mês, nós vamos estar aqui, fazendo duas palestras, duas aberturas. Mas, assim, o grande momento, o momento enriquecedor do encontro, são as dinâmicas de empreendedorismo, onde as pessoas, umas se conectam com a outra, desenvolvem novos negócios. Enfim, o Fora da Caixa é isso. E está cada vez mais tendo uma boa adesão, tanto com o público de Marília e de região. O Fora da Caixa foi aberto pelo economista Ricardo Rocha de Bauru. Ele falou sobre o que faz uma empresa quebrar. Na verdade, a gente está querendo trazer esse tema de uma forma provocativa. O que faz uma empresa quebrar são as atitudes que o empresário tem em relação ao seu processo de gestão. Então, aqui, a gente vai ter a oportunidade de elucidar um pouquinho essas causas, o que leva a empresa a um caminho de falência. E a gente vai pincelar algumas atitudes para você reverter essa situação. Então, a ideia do encontro, a ideia do tema é justamente provocar o empresário, o empresário sair aqui do evento, do encontro, buscando alternativas de profissionalizar cada vez mais a sua gestão. Porque hoje, os índices de estatística de mortalidade da empresa, que é que mais de 80% das empresas fecham em cinco anos, muitas das causas é justamente a questão do planejamento financeiro e o processo da gestão como um todo. Então, a gente vai procurar, durante esse evento, elucidar, através de algumas provocações junto ao empresário, essa questão aí que deixa algumas pessoas sem dormir. Ricardo também deu algumas dicas de como uma empresa manter a sua saúde financeira até o fim. Vamos dizer que não tem segredo, né? O que precisa é ter um pouco mais de atitude, né? Naquilo que o empresário, ele não tem a obrigação de saber de todos os processos de gestão, né? E ser especialista em tudo, é impossível. Mas aquilo que ele tem um pouco de deficiência, buscar essa informação, buscar um especialista que possa auxiliar, isso não precisa ser necessariamente só na área de vendas, na área de finanças, mas pode ser na área de vendas, na área de marketing, na área de gestão de pessoas. Às vezes, uma contratação mal sucedida de um colaborador, de um funcionário, ele pode causar danos na empresa. Isso custa para a empresa. Então, na verdade, ele tem que estar sempre antenado aos movimentos de mercado e procurar trazer para dentro da sua gestão as melhores ferramentas e metodologias de trabalho. E para Ricardo Rocha, há luz no fim do túnel? Tem. A gente está vendo, ainda a gente está num momento político um pouco instável, né? Agora a gente está num período de eleição, mas eu acredito que já está nos sinais de uma retomada. Então, o mercado consumidor já está começando a se aquecer e muitas empresas já estão começando a se preparar para essa nova fase de consumo. Então, eu acredito que a retomada já está acontecendo já para esse ano. O evento foi encerrado com a palestra do empresário e apresentador do quadro Café com Pipoca, do Visão de Mercado, Toshio Ito. Ele falou sobre resiliência. A resiliência é aquela capacidade de você suportar as adversidades, que são muito comuns para quem empreende, para quem quer ter um sonho, e quer correr atrás, vai encontrar barreiras. E essa capacidade de você persistir, superar elas, mas sem perder o coração, o sonho, a beleza interior. Isso é muito importante. Então, a resiliência é importante para isso. Como você suporta as adversidades, mas permanece aquela pessoa sonhadora, com aquela felicidade transbordante de quem sonha. Isso é importantíssimo. E qual a diferença entre resiliência e persistência? São três pontinhos. Na verdade, existe a insistência, que é muito ligada à teimosia. A pessoa que é insistente, é aquela que quer fazer, ter os resultados diferentes, só que sempre fazendo as mesmas coisas. Ou seja, ele insiste, 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 mesmo batendo a cabeça várias vezes. A persistência, até é uma coisa legal, Cabral, porque a pessoa, ela encontrou uma barreira e ela vai tentar fazer diferente para conseguir obter o resultado. E com esse processo de humildade e esforço, ela vai crescendo uma vez, a cada hora ela vai crescendo um pouquinho mais. E a resiliência é justamente isso. O cara que persistiu, ele bateu a cabeça, caiu, levantou, mas não perdeu a essência. Ele chegou naquele objetivo dele, melhor, igual ou pelo menos melhor do que ele estava antes. Toshio é um belo exemplo de resiliência, né? Olha, eu acho que eu sou mais um inconformado que não aceitou as derrotas que a vida me impôs. Então, por isso eu optei como resiliência, uma forma de poder vencer e não me deixar vencer por tudo que é o negativo. Isso não é só a questão do Toshio. Qualquer pessoa, Rogério, é assim mesmo. A vida vai tentar provar para você que você não pode, que você não é capaz. Agora, você aceita ou não? Então, essa é uma decisão estritamente nossa, que eu espero, né? A gente sempre nas palestras tenta incentivar as pessoas a sair fora da caixa, a ir em um patamar a mais, porque o potencial que a gente tem por dentro é muito grande, mas a gente vai se travando com os nãos da vida, com as derrotas temporárias, né? E essa capacidade de você não aceitar essa derrota, melhorar, ter humildade e crescer, é isso que vai dar sabor para a vida. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises aqui mesmo na TV Sol e em nosso site, visãodemercado.com.br e também nas redes sociais. O nosso e-mail, contato arroba visãodemercado.com.br A todos vocês, uma boa semana! A todos vocês, uma boa semana! Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Optson Tradição aliada aos novos tempos Bredas Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa Rocha Contábil Marília Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Univem Centro Universitário Eurípides de Marília Colégio Cristo Rei Construindo Futuros Ótica Diniz A maior rede de óticas do Brasil E Produtiva Plataforma para agendamento inteligente Serviço eficiente Satisfação e fidelidade do seu cliente DDC Comunicação DDC Comunicação Uma grande agência com uma boa história Hércules A Força do Leite Tecno Plus Mais tecnologia para a sua vida Faça delícias com produtos Cacau Foods Atmosfera Musical Onde você encontra as melhores marcas do mercado Comunicação A Força do Leite A Força do Leite A Força do Leite Tchau, tchau.